Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado, a vida ligada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Desde menino meu destino é ser vaqueiro Pega de boi sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e chivão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e chivão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto quente no meu cavalo veloz Dentro do mado, junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Pegue o boi vaqueiro, traz ele amarrado, a vida ligada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo, essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa disposição Derramo sangue, corto meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Derramo sangue, corto meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada com trabalho e muita fé Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida ligada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida ligada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Isso é Laerte Lins Desde menino, meu destino é ser vaqueiro Pega de boi, sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e jibão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e jibão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto quente no meu cavalo veloz Dentro do mado, junto com os companheiros É cada um por si, e Deus por todos nós Dentro do mado, junto com os companheiros É cada um por si, e Deus por todos nós Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo, essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa de exposição Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada, com trabalho e muita fé Entrego ao pai, minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro, até quando ele quiser Entrego ao pai, minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro, até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Isso é o herói do nosso sertão Desde menino, meu destino é ser vaqueiro Pega de boi, sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e chibão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e chibão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto o quente no meu cavalo veloz Dentro do mado, junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Dentro do mado, junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo, essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa disposição Derramo o sangue, corto o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Derramo o sangue, corto o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada com trabalho e muita fé Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gato é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gato é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Isso era a Herte Lins Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Isso é a Herte Lins Desde menino meu destino é ser vaqueiro Pega de boi sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e jibão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e jibão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto quente no meu cavalo veloz Dentro do mado, junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo, essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa disposição Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada com trabalho e muita fé Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Isso é Laerte Lins Desde menino meu destino é ser vaqueiro Pega de boi sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e chibão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e chibão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto quente no meu cavalo veloz Dentro do mado junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo, essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa a disposição Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada com trabalho e muita fé Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas Perneira de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga 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 Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo, essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa de exposição Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada com trabalho e muita fé Entrega ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Entrega ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Isso é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Isso é Laerte Lins Desde menino meu destino é ser vaqueiro Pega de boi sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e chivão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e chivão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto quente no meu cavalo veloz Dentro do mado, junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Dentro do mado, junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Pegue o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo, essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa de exposição Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada com trabalho e muita fé Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Isso é Laerte Lins Desde menino meu destino é ser vaqueiro Pega de boi sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e jibão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e jibão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto quente no meu cavalo veloz Dentro do mado junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Dentro do mado junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa de exposição Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada com trabalho e muita fé Entrega ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Entrega ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Isso é Laerte Lins Desde menino meu destino é ser vaqueiro Pega de boi sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e jibão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto o quente no meu cavalo veloz Dentro do mado junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo, essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa de exposição Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada com trabalho e muita fé Entrega ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Entrega ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gato é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gato é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gato é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Isso é Laerte Lins Desde menino meu destino é ser vaqueiro Pega de boi sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e jibão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto o quente no meu cavalo veloz Dentro do mado junto com os companheiros É cada um por si e meus por todos nós Dentro do mado junto com os companheiros É cada um por si e meus por todos nós Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gato é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo, essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa disposição Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada com trabalho e muita fé Entrega ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Entrega ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Isso é Laerte Lins Desde menino meu destino é ser vaqueiro Pega de boi sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e gibão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e gibão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto o quente no meu cavalo veloz Dentro do mado junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Dentro do mado junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa disposição Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada com trabalho e muita fé Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Isso é o herói do nosso sertão Isso é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Isso é Laerte Lins Desde menino meu destino é ser vaqueiro Pega de boi sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e chibão Tô encorado, tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e chibão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto quente no meu cavalo veloz Dentro do mado, junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Dentro do mado, junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Pegue o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo, essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa de exposição Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro Não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada com trabalho e muita fé Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gado é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Isso é Laerte Lins Desde menino meu destino é ser vaqueiro Pega de boi sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e jibão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto quente no meu cavalo veloz Dentro do mado junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Dentro do mado junto com os companheiros Atenção senhores vaqueiros Atenção senhores competidores Atenção público em geral A gente vai partir aqui em tremer os troféis Atenção chefes de equipe Vida ligada é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Gente que participaram Que de alguma forma colaboraram aqui Com a festa dos meninos, viu? Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga Patrocinador Agradecer a todo o pessoal que deu o lugar, viu? A turma do burral Esses meninos especial aí que trabalharam dentro do ouro Vou começar aqui Pelo sexto lugar Só lembrando que são seis vagas, viu? As seis vagas acompanhadas de troféis Seis vagas acompanhadas de troféis Tá no mado aí, tá no grupo, vocês vão ver No sexto lugar Com o tempo de 18.09 A senha de 224 Correio, tabuleira 57 Cauã E capa louca Vai receber o sexto lugar Me dá a mão de quem, Damião? Pronto Agora em quinto lugar Em quinto lugar Com tempo de 16.53 Correu a senha de número 47 Tabuleiro de número 43 Gustavo e Kaique Vaqueiro Gustavo e Vaqueiro Cuidado que é desliz Cuidado que é essa mesmo E o rejeito no canal do Romão é amanhã E amanhã É hoje ainda Em quarto lugar Com tempo de 16.25 Correu a senha de número 187 Tabuleiro de número 29 Equipe Ustopados Equipe Ustopados Senha de número 187 Tabuleiro de número 29 Equipe Ustopados Em terceiro lugar Quem fez o tempo de 15.32 Alô Armando Vaqueiro Vem entregar esse troféu por favor Armando Vaqueiro Entregar aqui esse troféu por favor No tempo de 15.32 No tempo de 15.32 A senha de número 04 Tabuleiro de número 35 Cícero Silva Vamos buscar aqui o terceiro lugar Cícero Silva Nosso amigo Bibi Causão Maqui Aqui o contra-cheque Aí recebendo aí a premiação Quem está no tempo de 13.75 Correu a senha de número 183 Tabuleiro de 29 O Willian e Jonas Lira Representação Gustavo Guedes Tuta vai entregar aqui os troféus Pode marcar lá com a dublada Quem fez o tempo de 12.88 A senha de 221 Tabuleiro 02 Foi Gerson Lira e Léo Gerson Lira e Léo Didi e Léo Correu a senha de Gerson Lira Alô professor Professor Ju Entrega aqui esse troféu Como sempre Desde as primeiras pegas O senhor entrega o primeiro lugar Aqui na pega dos cunhadele Ele é quem entrega o primeiro lugar Que dá apoio à cultura Está parabenizando aí Entregando o troféu Raqueiro Didi e Léo Vendo aí o troféu de primeiro lugar Olha os meninos O papel aí Da senha Parabéns 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 a todos vocês Você é o herói Do nosso sertão Pega o boi vaqueiro Traz ele amarrado A vida de gato É sua profissão Pega o boi vaqueiro Dentro dessa manga Você é o herói Do nosso sertão Pega o boi vaqueiro